Lançada virtualmente no começo do mês, a campanha Morumente é tema de manifestação agora no Largo do São Francisco, no centro de São Paulo. Tânia Maria de Oliveira, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, explica os objetivos da campanha. Então quando você fala Morumente, parece uma coisa poeril, quase simplória. Mas na verdade nós estamos falando de uma grande faça, de uma faça que perdurou 5 anos, de nós mesmo já denunciávamos há algum tempo, mas agora as revelações do portal da Interceptive Brasil, seus parceiros, mostram a toda evidência aquilo que nós já denunciávamos, que houve uma total parcialidade na condição da operação. A gente espera que a pressão dessa nossa campanha consiga fazer com que as instituições funcionem e as respostas que a sociedade precisa e merece. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova você fica sabendo no ato. Pronto, assim que pintar notícia nova você fica sabendo no ato.